E na festa mais popular do ano, nada melhor que um passeio empolgante. E na Folia de Momo, é preciso atenção para preparar a viagem e detalhes. E entre os destinos mais procurados, despontam o Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Aquele folião que quer aproveitar realmente mais o carnaval. E aquelas pessoas que querem fugir, aproveitar mais a questão do feriado, essas com famílias que estão indo aqui mais para a Serra Gaúcha, que são destinos mais consolidados. E o que caiu realmente foi a questão do destino exterior, em especial Miami, Orlando, que teve uma queda razoável. E foi o que fez Madalena. A fisioterapeuta teve tempo de sobra para decidir onde curtir o carnaval. Apaixonada por Micareta, sua escolha foi passar a festa de Momo pela quarta vez na cidade de Salvador. Comecei a programar meu carnaval desde agosto, então vou para Salvador. Então a gente está só esperando chegar dia 29 e embarcar para a Folia. E para quem vai em busca de agitação nesse carnaval, a melhor opção é sempre organização na escolha do pacote de viagem. Para quem não curte pular a Folia de Momo, há também destinos certos, como a Serra Gaúcha, o litoral brasileiro, além de trechos exclusivos em Jericoacoara e Barra Grande. A pedida é o Nordeste, é o grande filão desse final de ano. Em especial esses hotéis da costa brasileira, os hotéis são os hotéis de lazer. E também tem sobrado aqui para o nosso litoral do Piauí que tem crescido bastante, bastante a demanda. Em especial Barra Grande, que é uma procura bem acentuada. Considerado um destino Nordeste, um destino top, assim como Jericoacoara. Hoje Barra Grande tem um destaque nacional e as pessoas começaram a viajar com mais frequência para lá. E o piauiense também tem acompanhado isso. De malas prontas e sem dificuldade com o pacote planejado há seis meses, a fisioterapeuta só quer saber mesmo, é de diversão. Nós temos um grupo de micareteiros, que como a gente diz, eu sou micareteira, então o carnaval é insuficiente, então a gente acompanha todos os circuitos de micaretas durante o ano inteiro. Então, para mim, tem carnaval praticamente todo mês.